E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Flávio Arthur Hoje a gente vai fazer a terceira parte do joguinho do Jason junto com o meu pai saiu Friday the 13th Killer Puzzle Dessa vez pessoal a gente tá fazendo um introzinho aqui, o restante da gameplay a gente vai fazer sem a facecam, porque deu uma bugadinha ou outra na nossa cara o texto, o som ia mas o rosto ficava, então pra garantir vocês não vão perder o foco no vídeo, vai ficar bem bacana vamos fazer só o gamezinho na tela já deixa o likezinho pessoal se inscreve no canal e agora bora pra vinheta Certo pessoal agora vamos para o nosso terceiro cenário que é na neve, Winter Kills Manda ver acho que habilitou mais um Jason dá uma olhadinha o Jason congelante ele tá com um abriguinho casacão de inverno Crystal Lake tá congelado e agora o Jason vai pro Frosted Tea lembrando pessoal você tem que deslizar o Jason até chegar nas nossas coitadas vítimas vamos lá ó com certeza a gente tem que ir pro lado já sei a gente não tem pra onde ir já sei desceu foi pro lado ah, tu derrubou o bagulho na cabeça dele ah, pique pique e agora? como é que nós vamos fazer? ah, volta sobe vai pro lado vai pra frente não, não, não volta um vai em direção a casinha agora uma dessa eita mano ai 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 que os olhos ai ele tá com um taco de sinuca ainda né sim estamos no rank 6 pessoal já deixa o likezinho se inscreve no canal level 2 o Jason tá de costa pro inimigo o cara tá vendo o Jason ali? se fosse ele sai correndo tá, vamos ver a gente tem que dar um jeito também de chegar no X depois então vamos pensar bem aqui tem uma do lado do Jason tem uma saída então não da pra ir pro lado se a gente for pra cima direto a gente mata o cara mas o outro a gente não vai conseguir chegar então vamos ver vamos fazer um teste vai pra esquerda o Jason sobe vai pra trás do outro carinha ó fugiu deixa esse ai ai vai pro lado esquerdo pra cá isso ai não vai dar pra descer daí depois né vamos pensar de novo volta dois dois niveuzinho volta mais um vamos ver vamos ver se o Jason cai daquela saída eu acho que ele cai né desce ai vai pro lado não não cai tá beleza tem que ter algum golpe se é alguma coisa pra gente fazer ele podia ter ficado aqui daí a gente conseguiria vamos pensar vamos matar quando tu tá sobe com o Jason 1 vai pra esquerda tá essa volta a gente consegue fazer então beleza sobe e fica atrás dele pra ele cair de novo tá agora tu desce pra trás dele volta tudo volta tudo volta tudo desde o inicio acho que é umas quatro voltadas pelo menos volta mais volta mais volta mais volta mais vai vai ai vamos pensar se a gente for direto pra cima do cara tenta ai vamos ver por que eu fiz isso? é o teu taco? vai direto pra cima tá também não deu certo tá tive uma ideia volta esqueci qual era a ideia tá deixa eu pensar aqui nossa esse jeito é complicado mesmo como é que nós vamos chegar naquele bonequinho ele tinha que dar um jeito de fugir de novo ele só fugiu quando a gente ficou atrás dele né fica atrás dele de novo vai pro lado pro lado isso não não pro outro lado vai só vai pro outro lado isso faz a volta e fica atrás dele tá ficou ai vamos fazer a volta faz a volta pela esquerda desce faz a volta lá desce pra ficar do lado dele ai agora a gente mata ele já era já era agora matou outro ah viu agora vamos lá faz a volta e pega bêbado ai o pessoalzinho sempre vem bêbado pra enfrentar o Jason não é um bom sinal a gente tem que terminar agora a mamãe vai dar um bônus beleza mamãe vamos ver se a gente pega uma arminha bacana agora né taco de sinuca acho que já deu pra bola ranking 7 lembra uma caixinha do Jason agora vai esse ai é bonitinho vamos lá peluxa olha lá agora o Jason ta o Jason mesmo então vamos pensar a gente não pode cair no gelo tem que cuidar pra não cair né acho que é uma poça d'água ali então se a gente for pro lado a gente já cai então só dá pra ir pra baixo desce um então bom vai pro lado e assusta a guriazinha ai tá ó caiu coisa ali tá fechou mas calma 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 vai pra frente da guriazinha morreu tá vamos ver agora vem pra pensar eita acho que tem que tentar ficar aqui é pera ai já sei aqui 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 ah ele não vai ele desliza demais dá umas voltadas ai vamos salvar aquela guriazinha lá volta 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 aí tá fica ai vai faz a volta e vai lá na casinha tá tenta bater na casinha de novo não vai né tá então desce ah tá 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 não 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 volta lá volta lá desce esquerda direita direita pra cima ai agora sim agora vai nela e agora vai nele eita aqui que eu to eita eita morreu nossa senhora ai reduziu pela metade os problemas agora é mais um bebinho eita ai 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 eita esse já foi de novo tá ficando complicadinho agora os os quebra-cabeça e só tem o cabelo a gente não pode ratear com o x né a gente tem que parar na linha do x então ah vamos pensar vai lá pra cá atrás do bonequinho vai pro lado vai pra cima e vai atrás dele fugiu tá vamos ver a gente tem que cair se a gente descer a gente mata ele então a gente não pode descer agora tenta derrubar aquela casinha não derruba ah derrubou desce mais uma vê se ela anda um pouquinho mais não? tá beleza vai pro lado pra aquele lado lá desce os coisinhas vai pro lado desce e espanta ele ai droga não era pra morrer era pra espatar tá vamos pensar ai agora ferrou-se uma hora depois vai pro lado sobe vai pro lado vai aqui pra esse lado é agora desce e vai pro ladinho dele agora tu assusta ele tá beleza agora agora tu deixa eu pensar achei que tinha dado certo alguma coisa mas não sei se vai dar certo se ficar sequinha tá bom vamos ver como é que nós vamos parar o bicho reto ali desce um não não pro lado quer dizer desce desce vai pro lado desce vai pro lado desce desce vai pro lado agora sim agora tu mata desce a casa a casa ela tava virando casinha pro lado errado chego aí devagarinho velho isso aqui é fácil não vai errar ele tá bom assim depois de todo esse trabalho nossa partiu em 3 ai Bloodlust nível 7 chegando level 5 e agora são 3 vamo lá lembrando que a gente não pode ficar longe do x x x tem que ser acessível então provavelmente aquela outra lá do cantinho deve ser a última vamo pensar então pra aquela lá ser a última não já sei calma calma já sei vamo ver se tu sabe vai lá tá pra cima beleza e agora vai indo é agora não dá porque saia de cair no lago dá uma mais voltada volta 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 mais um deixa eu ver desce já sei desce vai pra esquerda é o que pensei da gente vem pra cá sobe sobe assusta eu não não eu acho que não era pra matar ainda tá mas vamo lá desce vai pra esquerda ele passa direto deixa então vai vai pra cima sobe ele vai pro lado direita sobe e vai atrás daquele boneco já não dá a gente tá indo pro lado errado agora a gente não consegue descer volta uns níveis até volta o bonequinho volta volta não não parei ai ta bom desce direita sobe esquerda peca eita mano volta 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 a gente morre de verdade volta tá tá vai voltando a gente vai ter que reviver aquela guliazinha vai vai voltando ai agora tu desce vai pra direita sobe esquerda vai lá assustar aquele carinha se a gente for pra esquerda não dá não dá não dá tudo aperta no de cima que ele volta tudo ai vamos pensar se a gente descer a gente assusta aquela outra e ela cai na água do lado se a gente for pra esquerda e subir a gente assusta aquela outra ali mas ela vai pro outro lado então de repente o nosso problema eu sei que esses dois tão bêbados só acho que não é o problema é que se a gente subir ou descer direto a gente fica trancado qualquer lado que a gente assuste o carinha a gente tem que ficar de frente porque se a gente ir pra cima a gente bate se a gente for pro lado a gente se tranca eu acho que a gente tinha que tentar assustar essa guliazinha só que o ruim ia chegar nela eu sei um jeito de matar esses dois só que essa guliazinha os dois a gente não consegue matar todos o problema é que a gente não consegue voltar no x daí é mas acho que dá pra voltar pro x daí posso te mostrar vai lá tenta aqui aqui botamos ela sobe pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá é complicadinha essa parte ou a gente pode esse terceiro nível todo tá complicado vamos ver porque se a gente descer aqui a gente ia assustar ela se a gente for pra cá se a gente for pra cá a gente assustar ela ó assustou se a gente for pra cá se a gente assustar ela pro outro lado ela vai ela segura também na frente do cheiro a gente pega a taxa doido deve saber sair agora estou nessa fase começando catinhosas de bronquia de nosso strike o lado do lute chat 7 beleza estamos na metade 6 de 3 na metade não é 13 na metade a gente não tem a fase 6 e meia não sei está na metade tá vamos pensar tem que chegar no cheiro pode esquecer que tem que chegar no x principalmente não cai em lugar nenhum então a tia de óculos e chegar aqui a gente morre não acho que sim a gente morre só vamos ver dá pra fazer a última idéia sobe esquerda desce que na frente da gureza e aí hoje tá beleza agora bate no armário que caiu sobe beleza pegou agora vai descer vai para a esquerda e fica para o outro lado da gurezinha aí fugiu calma calma ela ela é a do x não pode matar ela pode agora tu desce vai para cima do x e pega a clínica de óculos era a última não tinha mistério esse foi mais tranquilo ela estava de frente com o james de repente foi de quatro dias agora de repente ficou morto tá beleza agora o outro lindo tem nem mistério só chegar e cair dentro literalmente agora eu erro carinho de apavorado dele por menos virou espetinho show ó vamos chegar no nível 8 mamãe da bônus sim mamãe da bônus vamos ver se alguma arma legal machadinho também bom ah será uma pistola bloodlust rank 8 uma pistola quer ver calma vamos ver um brinde é um gancho de ouro quer pegar então é de grátis nível 7 agora vamos pensar tem armadilha de urso ali ó aquela armadilha de urso se pegar a gente dói então vamos fazer o seguinte tu vai ir para a esquerda e vai assustar aquele tiozinho para ele subir e vai para trás da tiazinha de óculos e vamos ver qual é que é o desenho do gancho a animaçãozinha carinho de valorado horro ah só pinico a cara dela removeu umas espinhas vamo lá agora é o estágio oito é o cientista tá ó não podemos esquecer armadilha de urso que o problema não tem x nessa fase ah agente ta em cima do x não é o x aqui é ta então vamos fazer o seguinte Se a gente subir A gente pode assustar esse Sobe pra assustar ele Daí a gente vem Daí desce de novo Agora vamos na guriazinha Mata Agora tem problema Essa guria vai ficar rodeando ela Vamos fazer a volta Vai voltando Vamos matar a guriazinha primeiro A gente não tem nada Pra derrubar né Volta mais E será que a gente Vim pra cá Pra cá pra cá Mas daí tem que ser primeiro Volta tudo Porque a linha do x É a linha do cara lá Vai pra esquerda Pra cima Direita desce Dá um cagaço nela agora Oi Se a gente for pra cima Se a gente for pra cima Agora a gente se deu mal Poxa vida Tá peraí Eita A gente tá fazendo alguma coisa errada Desce Desce Faz a voltinha ali Sobe Se a gente for reto A gente cair em cima do bagulho aí Volta Volta tudo Tá A gente começou aí Se a gente for pro lado Do lado Ela tinha que ir lá pra cima Ela tinha que ir lá pra cima Mas daí ela não vai fugir Porque a gente já fez a volta por cima dela Ah É que a gente foi de frente pra ela Vamos fazer um teste Se a gente for de lado pra ela ela foge Aquele ali a gente foi de cara pra ela Ah viu Daí esse aqui a gente vai aqui ó E pum Agora é só pegar a tia drogada ali 70 kills Com o ganchinho Vamos ver o ganchinho Carinha de apavorado Nem sabe o que vai acontecer Ela não sabe sim Ah Nossa Ficou meio errado esse aí né Porque o bagulho torto atravessou reto Devia ter feito uma pinicada nas ideias dela Aqui ó É nível 9 Tem 2 kills ali Ah cuidado que a gente tem limite de movimento dessa vez 9 9 Deixa eu ver Vamos calcular primeiro 1, 2, 3 Tá Ele tem uma geladeira e um armariozinho balançando Então provavelmente a gente vai ter que derrubar algum deles É A gente pode ir pra cá Tá Vamos fazer o teste primeiro então Vai pra cima Não peraí peraí Eu sei um jeito de matar os dois Tá Vamos ver o teu jeito primeiro Vai lá Hehehe Mago Vai lá Mago mais um Agora tem que acertar ele Aqui ó Acabou Vou voltar aqui Acho que tava certo o teu pensamento De repente deu algum movimento que não precisou só Vamos ver Todos os movimentos Se não a gente Ele não vai dar Ele não vai dar Ele não vai chegar Ele não vai chegar Ah não mas aqui ó Sobrou o movimento ainda Vai Tio Z Ah quase não foi Eita Tá afiado esse aplicador aí Aquele ganchinho aí Tank 8 ainda Pessoal se inscreve no canal Deixa aquele like Tank 10 Quer dizer Nível 10 Nossa o xizinho Tá complicado né Esse aí É A gente vai ter que derrubar alguma coisa Pra chegar em alguma coisa Pra poder matar alguma coisa Hehehe Tá Já vai pra aquela bola de neve E sobe E sobe Derruba o bagulete Morreu Agora tu vai pro lado E derruba o outro Oi Oi Quer rouba? Ih eu acho que ele só caiu pra frente Tá Pega essas tias aí Uma se assustou A outra se assustou Eita mano Não tem nem tempo pra se assustar Olha o assustamento dela Bom eu também ficava dentro Ih ele corre então Morreu Morreu Tá A outra já tá Ih meu Deus do céu Como é que nós vamos pegar Como é que nós vamos descer Calma Não era pra ter descido assim agora A gente não sabe como é que desce Ah Ficou complicado agora Não Nós vamos ter que voltar Volta tudo Vamos lá Pensar direitinho Não Não devia ta errado aquela função Mas eu acho que a gente tem que fazer Ou alguém vai ter que descer aqui Tá Essa ali que é uma A gente não vai conseguir É Essa aqui Ah Vai matar também de novo Eita Vai ter que tocar a cabeça Tá O problema que é uma outra Que foi Ficamos na mesma situação Ah Ah Ficamos na mesma situação Então Bora tá De novo Esse aqui é o 10 Lembrando pessoal Que são 10 de 13 Se eu conseguisse Ah pera ai Aqui Pra cá Pra cá E pum Tá Agora A gente vai fazer Um assustamento Te assusta? Ah Agora Foi pra algum lugar Ela tem que descer Pra gente Pra gente Pra gente poder Se eu descer direto Ela morre Então Eu vou aqui ó Aqui eu acho que Ah Aqui eu acho que eu me passei Se eu for pra cá eu mato Não Tá pera ai Vou voltar um pouquinho Que eu tenho que dar um jeito De assustar ela Eu tenho que ficar no Nível dela Ah Complicado Como é que eu vou fazer essa abogonia descer? Pera ai Pera ai Vamos ver se eu faço uma volta aqui Não Não Aqui eu mato Não 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 quero ver Volta des Volta Volta Eu tenho que dar um jeito de chegar atrás dessa agonia E fazer ela se assustar Que é ela que vai me dar o caminho certo Só que eu tava aqui em cima né Se eu for pra cá eu mato ela Ah Fala sério Jason Ah Fala sério Jason Tá De repente se eu tivesse derrubado esse troço aqui antes Não Ele mata na mesma hora Ai Jujuj como é que eu vou fazer? Tá Isso aqui tem que tá de pé Volta tudo Vamos ver aqui Pera ai Aquela da casinha tá certa Ah Agora eu espanto as duas Espanto Não Tem que passar por trás dela Volta Volta Jason Agora sim Isso Agora eu tenho que ir pelo outro lado Porque daí eu fico de frente pro X O X é contigo gole Ó Coitado essa goleza morreu umas 4 vezes Agora morreu por uma boa causa Pra gente poder matar o outro Ai 7 e 3 Agora eu vou matar a nossa 74 Pessoal deixa o like e se inscreve no canal Ainda estamos apanhando um pouquinho dos desafios Mas tá indo Nossa o Deus está crescendo Quando ela se Ah Errou Tu viu ela deu uma desviada assim Tá linda 11 de 13 pessoal Ah agora tem polícia Cuidado E tem sofá e tem buraco Então se a gente descer ali a gente vai... Já sei Desce um Já sei pai Vamos ver então Aqui 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 Pega o policial Não dá Não? Deu Ah tu tá um acima Não dá Não dá Deu pra pegar Faz a volta Nisso Pega ela pelo ladinho Ela vai cair no buraco Eita Espera aí Vai pra esquerda Vai pra direita e vamos ver A gente ficou trancado Vou tentar ficar aqui ou aqui Pede pra pensar, acho que vai ter que voltar Tá faltando alguém nesse tabuleiro Já precisa estar voltando Volta mais um Volta mais um Tá Como é que a gente foi parar aí? Volta mais um Ah, aquele cara ali não dá pra morrer agora É uma menina É, seja Derruba essa agulha no buraco Morreu Tá, agora A gente tem que dar um jeito de chegar naquele de oclinhos Tá, já sei Sobe, desce, faz a volta e para do lado dele Tá, agora Deixa eu ver se a gente for direto a gente mata ele A gente fica preso no mesmo lugar A gente tem que Pã pá, pã Pansar Sobe, sobe e vai pra trás dele Eu acho que ele vai fugir de novo e a gente pega Não, a gente vai matar Ah, fala sério Ah, mas a gente Não, mas aí o James não caiu Volta, volta Então Tinha que dar um jeito de... Bom, é que esse policial não vai morrer A gente tem que voltar pelo buraco Então, volta mais um Desce Vai para a esquerda A gente cai no buraco também Nossa senhora, complicado Vamos lá, vamos pensar Volta tudo Pode ser, volta tudo Vamos raciocinar desde o início Eu acho que aquele alemãozinho tem que ficar ali Então Desce um Não, não Desce um porque a gente não tem o que fazer Vai para a esquerda Sobe Sobe? Sobe Vai para a direita Desce e assusta ele Isso Agora tu vai matar o Joclinhos Pode ir Tu desce Mata o policial da esquerda Isso Mata o da direita Desce Quer dizer, desce não Vai para a direita Desce e pega o Joclinhos Areia, viu? Tudo é a ordem Tudo é saber Tem que ser um serial killer organizadinho Mata quem tem que matar Ou seja, todo mundo Eita, mano Mais um botpoké foi para o saco Beleza, ranking 8 Bônus Bônus da babãe Vamos ver nosso brinquedo novo Que nós vamos ganhar da nossa mamãe Rank 9 Show Vamos ver o nosso brinquedinho Quebra aí Bule de café Não É equipar Não Então não É, também não equiparia Vamos ver Conquistamos mais umas 10 armas Acho que vamos mudar de arma Vamos mudar de arma Então tá Qual tu vai pegar Ué? Lá em cima Vai clicando Não, vai clicando Ah não, ali na setinha Aí, vai voltando Olha o que a gente tem disponível Tem o taco Tem mais um taco Faquinha Tem o bule Outro bule Pé de cabra Vastão Machadão Facão Vai na mão Pega o primeiro Vai na mão O Jason não pegou ninguém na mão ainda Aí Mas eu sou a comer Tá, agora vamos pensar Só vamos pensar como que é matar na mão Sim, vamos ver Vamos ver, mostra aí Nossa, deu um golpe de cara até Agora a volta Porque já deu tudo errado Aquela armadilha de olho Isso ali é problema Tá Vamos pra Bom Eu acho que é mais seguro E pra esquerda Acho que já sei Vamos indo pra cá pra ver Tá, acabou deu certo também Eu tinha uma ideia pra afastar ela pra cá Daí a gente volta lá Cair na armadilha de luz Mas o problema é como é que a gente vai fazer Ela fugir pra lá Eu já sei aqui A gente vem Ah, a armadilha tá bem no meio Deu problema E fora que tem aqueles dois lá em cima também que é pegadinha né A gente tem que matar eles Aqui ó Cheio Ah, boa Tem que dar uma manobrada maior Opa Muito esperto Boa Ponto pro Arthur A gente vem, assustela, mata Ah, moleque Tá, ninja Não, tem que subir Agora a gente vem E pega geral Aqui Não, ela era a última Não Pra gente poder parar do lado X Mas dá A gente mata Não, volta os dois Se a gente voltar Ela tem um espaço ali Volta um Aí Vai lá pega os dois primeiro Depois pega o bonequinho de baixo Isso Eita Não adianta polícia Quando tem o dia isso Foi Final Person Aí Ah, no estrangulamento Nossa Senhora Essa doeu até no Arthur Ranking 9 50% da máscara Último level, pessoal O que que pessoas Tem que fazer? Deixa o seu like Se inscreve no canal Que a gente vai matar Vai matar todo mundo Isso é muito importante Porque a gente tem Um policial E tem três armadilhas de urso E um banheiro Não, tem dois policial E um banheiro Tá, vamos Calma Que o ars não pensa Calma, calma Calma Vamos pensar Tem um tiozinho ali Que tá no meio das armadilhas Como é que dá? Nós vamos fazer A gente vai ter que disparar A armadilha com alguém Acho que eu tenho uma estratégia Vai lá Vai assustando aquele tiozinho Não, não era pra matar Volta um Pra assustar ele Aqui, ó Que a gente vem Não, mas tem muita armadilha Onde é que é o X? É aqui, ó Cadê? Vê, parece Ah, não Não dá Tem muita armadilha A gente ficou preso Volta os dois Volta, volta Volta Quando tiver vivo O carinho lá de cima Volta mais um Volta 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 Aí, ele tem uma bola Ou não dá pra ir pra cima? Não Tem Tem uma bola? Tá, vamos pensar Porque aquele ali Eu acho que não vai pra morrer ainda Derruba a casinha Aí, desce Vai pra esquerda Direita? É, esquerda Isso Sobe Vai pra frente dele Vê se ele se assusta Não Eles o matam Não era o fato que ia acontecer isso Ahn Pensa de novo Acho que hoje é assim Aqui, a gente mata o policial A gente vai Não Não, aí não vai ter saído Se tu quer assustar ele Tem que voltar lá Dá um voltar Vai três voltar Um, dois, três Mais um Mais um Aí, agora tu vai pra direita Aí Ah, não assustou Ah, mas daí tu também não me ajuda, tio É que eu tentei matar ele pra cá Sim, alguém vai ter que A gente vai ter que assustar pelo menos um Pra entrar nessas armadilhas de urso É mesmo se a gente assustasse Se algum desses aqui A gente ia morrer Volta tudo Volta desde o início Tudo Essa é a fase final aí, pessoal Já deixou o likezinho Muito importante Muito difícil Vamos ver Esse aqui tá drogado mesmo Tá com dor vermelho Vamos fazer Uma funçãozinha aqui A gente não pode parar No radar da polícia Mas se a gente parar antes Não, a gente morre Tá Ficou trancado Vamos ver de novo Fazer aquele processo do assustamento Agora ele tá fugindo Beleza Vamos de novo Ah, tio A gente pode ir pro lado dele atrás Que eu pro lado Eu acho que eu não devia ter derrubado aquele bagulho ainda Tá bom, tá bom Agora eu vou arrumar Agora alguém vai fugir Ah, moleque doido Vai lá, faz as honras Ah, o Jason malandro aproveitou ainda o bagulhete Pum Eita Nossa Pobre do jo... Do box Você sabe como é que é o nome desse jokey pokey Que era do Orkut Pessoal, passamos do terceiro nível O quarto nível É a citação ao Jason Sexta-feira 13 parte 8 Que é em Nova York O que o pessoal tem que fazer Bastante pra ter essa parte 4 Deixa seu like e se inscreve no canal Isso aí é muito importante Obrigadão pela força Desculpa estar sem a facecam Nessa parte da gameplay É pra garantir a qualidade do jogo Pra não estar bugado nem nada Mas espero que o nosso som tenha agradado vocês Muito obrigado pela atenção E tchau, tchau E tchau, tchau